Quem mora em Ceilândia e não acreditava em milagres, mudou de ideia a partir de hoje. Viu um prédio abandonado há 25 anos e tomado por usuários de drogas e moradores de rua, finalmente começou a ser demolido. Essa é uma daquelas histórias que a turma só acredita. Eu só acredito que derrubou quando eu ver o último pedaço de concreto de água no chão. Já deu pra perceber que o sistema aqui é bruto. Também, pro seu Raimundo manter o comércio funcionando depois de 12 assaltos que sofreu. Aqui só o trabalho armado, quando é 6 horas eu vou agredir. E dá pra comer, porque os ladrões aqui é perigoso. Os ataques pra quem vive na região eram feitos em sua maioria pelos moradores de rua que ocupavam o esqueleto abandonado nessa comercial da Guariroba, em Ceilândia. A obra nunca foi concluída. O prédio, condenado pela defesa civil. E o pessoal pedia a demolição por falta de segurança. Eu moro aqui há 24 anos aqui. E desde quando isso aí tá desse jeito aí, morador de rua é tráfico, é assaltante que fica ali dentro, que rouba e corre ali pra dentro. Eu não sei qual o motivo, porque o governador demorou esse tempo tanto pra resolver esse problema. E pra dar um jeito nesse monstrengo, foi armada uma estrutura de dar inveja. Tinha funcionário do GDF de todo modelo. Tô vendo DETRAN, DEOE, né, um bocado de viatura do bombeiro, nem nem palavras, né. Menos uma dor de cabeça. Nós buscamos nos cercar de toda a segurança jurídica, de parecer da Procuradoria Geral, pra tomar essa decisão. Essa confusão toda montada com tendas, máquinas de grande porte, na verdade não passa de uma operação simbólica pra mostrar que o governo, de fato, quer atender a reivindicação antiga dos moradores. O trabalho pesado agora fica por conta dos operários da Nova Cap. E eles começam exatamente pelo ponto mais alto, a destruição da caixa d'água de concreto. Aí fica totalmente, então, tudo mais quieto, a gente tem que envolver. Já que tem tanto doutor, de todo tipo e graduação, por que alguém não dá uma espiada nesse bueiro bem em frente? Porque eles só fazem administrar, eles só olham, entendeu? Eu só passo oi. O resto aqui é só pra sair bem na selfie, ficar bonitinho. Então, nada melhor do que cobrar de quem pode resolver o assunto. Eu acredito que até no sábado ou no domingo, esse morador vai ver que é realidade agora. Palavra de administrador? Bom, a palavra é do governo de Brasília, juntamente com todos os órgãos envolvidos. A gente só faz parte desse processo. Pelo ritmo, a derrubada ainda vai longe. Pedaço por pedaço. Depois, uma ferragem de cada vez. Até acabar o serviço, a rua fica interditada e a polícia militar, por conta de vigiar tudo. Já que é assim, tomara que desta vez, a demora não seja do mesmo tamanho da espera pela demolição. Pelo menos neste caso, a conta vai pro dono do prédio abandonado. Tchau. 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 Tchau.